Venâncio Ladeia, Venâncio Dias Ladeia, sócio e diretor do Grupo Ladeia, que veio falar sobre soluções sustentáveis para o descarte correto dos entulhos de Vitória da Conquista. Boa tarde, Venâncio. É isso mesmo? Boa tarde, Kaique. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Sim, somos uma empresa aqui de Vitória da Conquista, uma empresa familiar, e a gente começou em 1997. Então, assim, somos hoje especialistas em resíduos. O que são resíduos? A gente pode falar popularmente que são lixos e entulhos. Então, todo aquele lixo, entulho, a gente trabalha cada um um pouquinho com cada coisa ali. Porque hoje, na verdade, as pessoas ainda não têm uma noção do que é cada tipo de resíduo desse, o que é cada lixo. E para cada lixo, para cada tipo de resíduo, existe uma solução viável para ser aplicada. As pessoas falam assim, lixo é lixo, lixo é o que eu não quero, o que eu não quero eu jogo fora. Mas hoje existe uma importância dessa separação, né? E o básico, assim, que a gente precisa passar para a comunidade, o que seria? Como separar o lixo em casa, por exemplo? Isso. Hoje em casa, a gente está, acho que a prefeitura deve estar instalando aí nos próximos tempos, a questão da coleta seletiva, que é uma grande conquista, se vier a ter, porque a gente conseguiria já separar de casa, que é uma importância muito grande, a gente separar no momento que está gerando aquele lixo. Então, assim, basicamente, algumas pessoas dizem, indicam, separar o que é seco do que é úmido. Por que o que é seco? O que é seco, normalmente, vai ser reciclável. Vai ser aquela garrafa pet, vai ser um vidro, uma garrafa de vidro inteira. Então, questões de recicláveis podem ser destinadas para catadores, que é uma inclusão social também, que é uma obrigação, na verdade, de todos nós, sociedade como governo. Ou então, também, o que fala orgânico, é comida do que não é comida. Isso. Isso aí já seria um segundo passo. Já é uma reciclagem um pouco mais avançada. A gente também trabalha com a questão de compostagem, que é o orgânico. O resíduo orgânico, ele pode se voltar para o mercado, para a sociedade, através de adubo. Então, assim, precisa, logicamente, de uma separação melhor dentro de casa. O lixo, né? Tem um livro que eu não leio, não sei mais, o tema do livro é... Foi escrito por um cara dos Estados Unidos, mas é mais ou menos que ele fala que lixo é dinheiro, lixo é money, né? As pessoas não têm ideia do quanto se pode lucrar com lixo, né? Exatamente. Lixo é negócio. Lixo é um negócio tanto quanto qualquer outro. Não é simplesmente um enterrar lixo. O que acontece muito a partir de... Tanto do lixo quanto do próprio entulho. Hoje a gente pode perceber que, normalmente, um pequeno ponto de lixão começa sempre de onde? De um entulho. Então, a gente vê, normalmente, um pessoal jogando uma carroça, algum transportador joga ali um caminhão com um pouco de entulho. Viu o entulho, acha que é o quê? Que é um lixo. Então, joga também aquela sacola de casa, aquele cocô de cachorro. Então, vai virando um ponto de lixo viciado. A gente tem também, não sei se você concorda, tem muita coisa ainda pela frente. Eu acho que o trabalho de vocês é importante muito, mas existe todo um trabalho de educação que precisa ser feito. Eu acompanhei, por um tempo, um grupo de pessoas aqui de Vitória da Conquista que, não vou dizer que tinha, ainda tem um sonho de também ter uma empresa, não sei se nos moldes que vocês têm, mas eu conversava muito com essas pessoas e eles falavam isso. Eles falavam, um grande problema que a gente precisa vencer é justamente essa questão da educação. Porque se não existir a colaboração das pessoas no momento da separação, fica tudo muito mais difícil, né? E até para os catadores, não sei se o termo seria catadores mesmo, reciclador, também complica. Ele também precisa ser instruído. Então, é todo um processo educacional que eu, sinceramente, não vejo. Não vou dizer que não vejo acontecendo em conquista só. Eu não vejo acontecendo isso em nível nacional. Então, seria também, precisaria de uma revolução na educação da população em relação a como começar a separar o lixo, né? Seria imprescindível. Na verdade, leis determinam que empresas façam a educação ambiental, colocando resíduo nisso. Porém, a gente não vê essa mesma lei para trazer para a escola. Por que não a gente não conversar sobre lixo, sobre resíduo, dentro de uma escola primária, onde a gente vai estar aprendendo as coisas? Então, assim, é um assunto que deveria estar em pauta nas escolas também. Você veio também com essa proposta de falar sobre soluções aqui para a nossa cidade. Antes das soluções, eu queria que você comentasse um pouco sobre os principais problemas que vocês têm observado em relação ao tema e aí depois as soluções que vocês, não sei se já apresentaram à prefeitura ou vão apresentar ou já estão implementando. Quais são os principais problemas que você nota aqui na nossa cidade? Olha, a gente, como eu havia dito, estamos trabalhando na cidade desde 1997. Começamos com uma empresa chamada Disca Entulho, então foi a pioneira na questão de transporte do entulho. E de lá para cá a gente veio avançando. Então, a gente veio adquirindo experiência, trabalhando com outros tipos de resíduos, outros tipos de lixo. A gente hoje trabalha com lixo hospitalar. A gente trabalha também com o entulho. O entulho, a gente mudou um pouco o nosso foco. Hoje a gente não está mais com o foco todo no transporte. Queremos apresentar a solução. Por que a solução? Desculpa, o entulho que você se refere é esse da construção civil? Isso que é entulho? Isso, resíduos da construção civil, mais conhecido como entulho. E esse entulho normalmente vem misturado. A gente pode perceber que aquela caçamba de entulho que está na nossa casa fazendo a reforma, a gente coloca para colocar o entulho lá, vem aquele vizinho da outra rua, viu uma caçamba de entulho, joga o quê? Um saco de lixo. Vem outro vizinho, joga o quê? Outro saco de lixo. Então, assim, a gente já percebeu que nunca vai apenas o entulho. Então, assim, na cidade, até ano passado, nunca houve um local ambientalmente apropriado para receber esse tipo de material. Então, a gente, como a gente já conhece o ramo, a gente já conhece essas atividades, a gente percebeu essa lacuna na cidade. E não é só na cidade. Hoje somos a primeira empresa para a recepção de entulho do interior da Bahia. Então, assim, nós fazemos a recepção desse material, fazemos a separação do que vem dentro e fazemos a reciclagem desse material, como a gente faz a britagem. Então, esse material vai voltar para a construção civil em forma de areia e brita e em um valor muito mais comercial do que o natural. Então, vocês comercializam a reciclagem, você pega o entulho da construção civil, transforma ele para que seja reutilizado de novo e comercializa, é isso? Exatamente. Então, assim, a empresa, hoje temos lá essa recepção e essa segregação. Então, a gente também comercializa a recepção do material, porque nunca a gente vai ter aquele material 100% destinado para entulho. Como eu falei, dentro do próprio resíduo da construção civil, que é o entulho, vai uma mistura, saco de cimento, isso é um resíduo perigoso, é um lixo perigoso. O que é que se deve fazer com isso? A gente faz um tratamento térmico, então a gente também faz a incineração. Então, hoje a gente está com a solução completa para todos os entulhos. Então, não é simplesmente colocar em um ponto onde vai estar enterrando o entulho, misturado com o lixo, que pode gerar vários danos ambientais e a saúde coletiva. Então, quem seria então os possíveis clientes de vocês? As construtoras, que elas seriam, no caso, clientes duas vezes, no sentido de elas, vocês compram o etulho na mão delas e depois elas compram de volta reciclado? Como seria isso? Na verdade, a gente vende o descarte, então eles têm o direito de descartar a partir de um ticket que a gente vende, então a gente repassa esse custo para os clientes. Por quê? Porque a gente tem toda uma destinação correta. A gente tem mais de 20 colaboradores e fora uma ação social que temos engajando com o Mãos que Reciclam. Então, assim, todo um custo operacional precisa ser retirado na entrada desse resíduo. Então, construtoras, transportadores de resíduos, pequenas reformas, todos esses são possíveis clientes nossos. Por quê? Eles têm que destinar de forma correta. Então, a gente pensou nisso quando a gente implantou esse serviço. E, em contrapartida, eles têm um preço diferenciado na compra desse agregado, que pode ser utilizado para base, subbase, pavimentação, só não para a parte estrutural da construção civil. Então, essa questão, por exemplo, dos lixões que passaram a ser, não me lembro o ano, mas passaram a ser obrigatórios em todas as cidades, independente da quantidade de pessoas do IBGE que moram. Vitória da Conquista está ok, ela tem o lixão, não é isso? O que está... Agora, isso que você está falando aí desses entulhos, esse entulho não vai para lá, né? Ou vai? Então, na verdade, é um aterro sanitário. Existe uma diferença entre aterro e lixão. O aterro sanitário hoje da cidade, ele recebe todo aquele lixo que produzimos em casa, o orgânico, aquele lixo de banheiro. Porém, esse aterro sanitário, ele não pode receber um entulho, porque ele não é feito para o entulho. Como eu falei, cada tipo de lixo tem uma certa destinação. Só que para onde está indo hoje esse lixo, esse entulho? Está indo para pontos da cidade e misturado com o próprio lixo de casa. Então, está se transformando realmente em vários pontos de lixões. E que em cidades do porte de Vitória da Conquista deveriam encerrar os lixões até dia 2 de agosto desse ano. Então, legalmente falando, Vitória da Conquista está correta ou tem que fazer mais alguma coisa? Precisa fazer. Na verdade, Vitória da Conquista precisa fazer uma fiscalização nesses pontos viciados de entulho. Por que são viciados? Porque até então não haviam soluções e a Prefeitura precisava dar um tipo de destinação. Só que é uma destinação que não é tão adequada, não é ambientalmente adequada. Por quê? Vai fazer uma corrosão no solo, vai prejudicar o lençol freático, produz gases que podem ser até explosivos. Se eu não me engano, em São Paulo teve um shopping que foi construído em cima de um lixão que teve risco de explosão em 2011. Então, assim, tem todo um processo e um dano ambiental, além do dano de saúde coletiva, porque reproduz animais peçonhentos, chikungunha, dengue. Então, tudo isso é uma proliferação para esse tipo de animal. Então, o que a gente tem hoje é um aterro sanitário, é isso? Exatamente. Um aterro sanitário da Prefeitura Municipal, exatamente. E falta? Os pontos de entulho. E seria onde esses pontos de entulho? Na zona urbana? Hoje, em Vitória da Conquista, temos a honra de ser o pioneiro nisso. Então, hoje, somos um único ponto de descarte regular e ambientalmente falando. Mas vocês, até onde eu sei, a empresa é privada. Privada. Então, não é uma parceria com a Prefeitura? Não. Alguém paga por isso e não é a Prefeitura? Isso, exatamente. Não temos nenhum vínculo com a Prefeitura. Então, assim como a Prefeitura também, ela terceiriza a questão da gestão do aterro sanitário. Então, só que nesse meu caso com a Prefeitura não existe. Não temos vínculos. Então, assim, a Prefeitura tinha pontos de descarte e em fevereiro deste ano, teve um decreto onde a Prefeitura, a própria Prefeitura, vem a dizer que estavam fechados e não poderiam ser descartados em túlio nesses pontos. Ô, Fernandes, eu não estava no nosso roteiro. Aliás, nós não fizemos roteiro nenhum. A verdade é essa. Que as entrevistas, geralmente, minhas aqui, é tudo na hora. Faça na hora. Tem até um canal no YouTube de um cara que o nome do canal é esse. Faça na hora. Então, as entrevistas da gente não tem combinação do que vamos conversar. Mas se não for de sua alçada, você pode falar, passa essa aí que não é de... Não, tranquilo. Qual é a função dessa empresa que a Prefeitura, há muitos anos, desde a época, muitos, desde os outros governos, a empresa Torre, em relação a essa questão nossa de entulho. Qual é a função da Torre? Olha, a Torre é uma empresa importante por fazer a coleta da cidade, toda do resíduo orgânico, do rejeito, do resíduo sólido urbano, por assim dizer, que é o lixo que a gente produz dentro de casa. E também produz o transporte do entulho que é gerado pela Prefeitura. Por quê? A Prefeitura também faz reformas. Então, esse entulho é transportado pela Torre. Então, aí outra questão. Aí vem uma lei federal, que teve que ser implementada em todas as cidades, a polêmica lei que as pessoas apelidaram da taxa do lixo, que é outro nome. Lei do... O que é resíduo sólido? Isso. Manejo dos resíduos sólidos. Teoricamente, ou nesse caso não existe teoria, existe a letra da lei, imagino que você, por ser da área, deve conhecer. Essa taxa de lixo, o dinheiro, adivindo dela, teria que ser usado necessariamente para quê? Ou não é necessariamente para alguma coisa? É geral? Ou tem assim, tem que ser usado para isso? Não sei se você entendeu minha pergunta, meio complicado aqui de me expressar. Entendi, sim. Na verdade, essa nova lei, instituída pelo governo federal realmente, ela vem para fazer uso no próprio manejo do resíduo sólido urbano, ou seja, no lixo que a gente gera. Então, é como se fosse o aterro sanitário precisando dessa verba e voltando para o próprio aterro sanitário. Entendi. Vocês tiveram, eu vi um PowerPoint, não sei, vocês tiveram um encontro com a prefeitura, já apresentaram alguma proposta de parceria? Na verdade, a gente teve alguns encontros, mostrando nossa solução e apenas de apresentação, mas nenhuma negociação também e tivemos alguns encontros com secretarias mais específicas, como a Secretaria do Meio Ambiente, no qual passamos por um período de licenciamento, porque não é simplesmente a gente chegar, montar uma empresa e estar funcionando. Não, esse tipo de material, esse tipo de resíduo, a gente passa por um licenciamento ambiental. O nosso, com todo o arquivo, toda a documentação em dia e aprovada, demorou mais de um ano para sair. Então, assim, não é uma pessoa pensar, vamos montar uma empresa, colocou lá os equipamentos e acabou. Não, não foi. Investimos mais de 2 milhões nos equipamentos para o resíduo da construção civil. Então, é algo demorado, é um processo muito longo. E por que eu digo isso? Atrás do cemitério, é um ponto de descarte de entulho, que era ponto de descarte, que foi proibido. Então, as pessoas estão vendo, na prática, a mistura de entulho com lixo, infelizmente, naquele ponto ali atrás do cemitério municipal. Entendi. Então, a solução seria ter esses pontos que vocês montam, né? Exatamente. Gente, somos uma solução adequada para esse tipo de material, que é um entulho. Porque, como eu falei, nós também fazemos a separação do material que chega lá e destinamos o resto para cada lugar específico. Então, se chegar o lixo misturado com o entulho, vamos estar tirando o lixo e levando para o aterro sanitário. É bem interessante. E nesse ramo de vocês, aqui em Vitória da Conquista, só existe vocês? Sim. Hoje, somos a única e temos o orgulho de falar que hoje somos pioneiros em todos os serviços que implantamos. Então, fomos pioneiros em transporte de entulho, fomos pioneiros em resíduos de saúde, que é a questão da incineração, empresa particular com desobstrução de fósseis e de rede de esgoto, fomos nós, além de outros tipos de serviços, como hoje também estamos com a compostagem. O que é compostagem? É o que a gente falou mais cedo, do lixo orgânico ser transformado em adubo. Ah, interessante. Então, hoje também temos parcerias com duas empresas privadas para pegar o lixo orgânico dessas empresas para fazer em composto. Então, vocês atuam, eu estou vendo aqui, atuam no beneficiamento de resíduos para centros e clínicas médicas hoje, né? Clínicas veterinárias também, odontológicas, até estúdios de tatuagem? Sim, são produzidos ali, aquele resíduo de saúde. Então, esse tipo de material a gente incinera, que é um resíduo infectante. Quer dizer, o dono da empresa, ele também tem que ter uma consciência ambiental para poder investir. Existe o termo gastar e existe o termo investir. Quando a gente está falando de benefício ao meio ambiente, quando a gente está falando de saúde, o termo correto é investir. E eu estou até surpreso de ver aqui a lista que não vai dar tempo para eu falar. Olha, estúdio de tatuagem, que não é geralmente uma grande empresa, investe na recicla, paga você de certa maneira, né? É para fazer o tratamento do resíduo perigoso dele. E aí, só para encerrar aqui, que já está no nosso horário, existe uma fiscalização do poder público em relação às empresas que não têm essa preocupação e todas as empresas são fiscalizadas? E outra pergunta, quem tem essa preocupação de investir no descarte, ele consegue redução, por exemplo, no imposto de renda, IPTU? Tinha uma lei sobre IPTU verde, existe isso na cidade ou você não sabe? Resumidamente, o resíduo de saúde é bastante fiscalizado pela vigilância sanitária. Eles são bem atuantes aqui em Vitória da Conquista. Quanto ao resíduo da construção civil, que é um entulho, ainda tem uma fiscalização muito branda. Na verdade, a gente não vê fiscalização. Então, é algo que precisa ser avançado. Sobre o IPTU verde, como citou, seria algo mais voltado para os catadores, junto com os catadores, com a questão da reciclagem de papel, papelão, PET. Então, assim, seria algo mais voltado para isso, como o Eu Reciclo, que é um novo certificado que o governo federal também instaurou. Olha que legal. Bom, como eu falei, muita coisa para falar, já encerramos a passama, inclusive, do tempo, não vai dar tempo mais para nada. Mas fica aí para uma próxima, a gente volta, que tem esse outro assunto que eu queria falar contigo, sobre os catadores. É um pessoal que a gente precisa dar atenção, acho que vocês devem ter essa consciência. E outros temas, mas fica para uma próxima conversa, mas tem aí um minutinho para se despedir do nosso ouvinte e falar qualquer outra coisa que você quiser. Com certeza. Temos essa intenção de termos sempre uma responsabilidade, tanto ambiental quanto social. Então, os catadores são algo que está no nosso radar. Temos conversas avançadas com o Mãos que Reciclam. Assim que tivermos uma boa demanda, estaremos fazendo uma parceria para fazer esse reciclável que vem da construção civil. Pronto. E depois da próxima, você fala mais sobre esse projeto que hoje não deu tempo, né? Valeu. Obrigado, Vinancio. Um abraço, boa sorte. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos. Um abraço para você. Daqui a pouquinho, o Isaac Cabral e o programa Bem Bolado e a gente volta amanhã, meio-dia. Tchau, tchau.